Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha, vai bater, vai bater Cobrador, cobrador, olhe o troco Olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Gira a milha e no safari E no safari tinha um tucano E no safari tinha um tucano E no safari tinha um leão Ia, 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 Uma zebra, ia, ia, ô O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o elefante Ia, ia, ô O Tron babaria pra cá O Tron babaria pra lá O Tron babaria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o elefante Ia, ia, ô A Thay na dova pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o elefante Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, 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 ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Ia, ô A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Olá, milha-amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela trans-siberiana e trans-mongoliana Mili, mili, beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do truco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o truco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do truco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o truco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar E quer casar E quer casar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Hum, que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U Sim Então vamos lá A, Sapa na lava pá Na lava parca na cá A, La, Mara, La, Na, La, Gá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá É sempre neleve pé Neleve perca na cá Ele merele nelequé Neleve pé perca na cá Mas caixa lá I, Sipi, nilivi, pi Nilivi, pirquini, qui I, Limi, Rili, nilivi Nilivi, pirquini, qui Mi, Ski, Sili O, Samba, na lava pá Na lava porca nocó O, Lomoro, no logo Na lava porca nocó Muscoxolú O, Samba, na lava po Na lava porca nocó O, Lomoro, no logo Na lava porca nocó Muscoxolú Muito bem! Palma, palma, palma Pé, 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 pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vê se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Vamos juntos para a selva, gira-me e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar E canta amigo para a gente ver, e canta coisa para aprender A gira-me lhe mostra pra você, vamos lá eu e você Na casa da gira-me lhe sempre tem O seu leão, ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra, seu hipopátomo e o tucão A gira-me lhe tem tantos amigos E todos a mão, sua pescoção Hum-ma-we, hum-ma-ma, hum-ma-we Vamos juntos para a selva, gira-me e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar E canta amigo para a gente ver, e canta coisa para aprender A gira-me lhe mostra pra você, vamos lá eu e você Hum-ma-we, hum-ma-ma, hum-ma-ma Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você! Um para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar Como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Gira, gira, Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Olha só, a Mili A Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela E faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Corte o bolo Todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili Beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou 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 Mas não virou O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos no rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira mili pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Tchau 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 Tchau